Olá pessoal do canal para tudo, o que é que vos parece fomos fazer uma tour pela parte 1 e parte 2 da construção do meu quarto barra setup, mini setup, vamos então, vamos descobrir todos os segredos e como vai ficar, digam-me a vossa opinião no Instagram. Estamos retomando, está a minha entrada, vamos então começar. Bom, a primeira parte aqui que vos quero mostrar aqui para vocês é esta. Lembram-se que este estava na porta? Exatamente. Isto aqui estava na porta, agora está aqui, porque isto vai ser uma parte de entretenimento. Portanto, esta parte aqui vai ser uma parte de entretenimento, em que eu aqui, por acaso, aqui nesta parede, vou colocar um suporte para tablet, um tablet e vai colocar uma tap tv. E aqui neste chão, imaginem lá vocês aí, desse lado. Olhando aí para o chão, qual é a probabilidade de eu colocar aqui, nesta zona, dois pufos, ali meter uma tap tv com o Netflix e começar aqui a ver as nascas. A probabilidade é muita, mas daqui a alguns meses, por causa do coronavírus. Vamos então aqui à nossa primeira parte. Exatamente, este móvel foi todo transformado, ficando simplesmente uma zona em que aqui temos. Isto era suposto ser só uma zona de desporto, pois isto aqui, este porta-avios vai bazar quando aquela prateleira ali, mesmo ali em baixo da escola, bazar quando eu terminar aqui as ideias todas. Portanto, aqui temos o nosso Estádio da Luz, que infelizmente partiu só há uns anos. E aqui temos o Mínimo do Benfica, mesmo aqui atrás. Carinha do Benfica e as cartas do Euro 2016, em que nós, Portugal, vencemos a França por um azer, gol do Éder aos 108 minutos. Depois temos ali cartas de 2015 e de 2014. E aqui temos o porta-aviões com alguns aviõezinhos de população e depois eu já vos vou mostrar ao pormenor. Aqui em baixo, nesta prateleira, cenas telecomandadas como o barco, o BMW X6 e os helicópteros. Aqui em baixo, alguns carros de coleção e legos e figuras de Star Wars. E vamos então mostrar agora aqui com mais pormenor. Aqui para vocês, que é se fosse de se ver. Bom, vou explicar então aqui rapidamente. Licença. Estádio, com o Museu do Benfica atrás. Eu aqui também vos posso mostrar aqui o Museu do Benfica. É assim mais ou menos, o Museu do Benfica é isto. Em que temos alguns troféus do Benfica e... Só que em... E algo muito importante para o Benfica aqui. O autocarro do Benfica. Isto também é de coleção. Depois, temos aqui cartas do Euro 2016. Acho que são as aquisições. Marcos Rashford, André Gomes, Fabian Freire, Will Grieg. Entre muitos outros que temos aqui. Dele Alli, Nogulo Kanté. Este gajo que é o André Pierre Gignac. Este gajo ia nos lixando aos 90 minutos na final do Euro. Leroy Sonnen. Entre outros, pá. Temos aqui imensos. Tá, outra. Isto aqui é o molho das cartas de 2014-2015. Para quem é português e tinha estas cartas da Panini. Só para saber isto, são pá umas... Pá, sei lá. Eu sei que não acabei a coleção. Isto tem aqui pá umas... Eram quantas cartas? Eram pá umas... 300, né? Posso 400. Tenho pá aqui umas 200. E tal. Nem sei como é que isto são só 200 cartas. Igualmente aqui nas 2015-2016. Estas aqui já eram. Sei que a seleção portuguesa ainda em 2014-2015 eu acabei. Estas aqui já eram... Reparem. Já eram mais à frente. O Adrian Silva. Rui Patrício. Julio César. Rafa. Diogo Jota. Eram estas aqui as cartas. E eu também pensei em pô-las aqui. Que era para... Pronto. Ficar uma zona mesmo de futebol. O que é que temos também aqui? As da Champions League. Só que estão todas misturadas. Simul do Atlético. Aqui deixa-me ver. Lá o Cruzó A. Jérôme Boateng. Juan Mata. E Jorginho. Romes Rodrigues. Edinho Zéco. Luiz Suárez. Karim Benzema. Entre outros. Bom, depois aqui é o porta-aviões. Eu já vos mostrei. Tem aqui alguns aviões. Depois aqui nas cenas telecomandadas. Tem aqui estes... Helicópteros. Depois eu faço um vídeo. Vou explicar mais... Com mais detalhe. Aqui este helicóptero. E este aqui. Porque eu agora posso falar de tudo. Aqui. Aqui este barco. Que também posso fazer um vídeo. Aqui está o barco. E... E... Não sei o que é que aconteceu. Mas o barco... Tinha uma cena viscosa amarela. Ali debaixo. Que me... Fez porcaria aos meus dedos. Tinha aqui um barista. Não sei se é óleo. Mas era amarelo. Depois eu vou ali lavar. Mas é muito gordurento. Aqui há algumas cenas. Aquelas cenas do fidget spinner. Aquilo que nós usávamos. Eu ainda me lembro. Acho que eu me lembro de um truque. Ou quase que não. Ou até sim. Esta é a porcaria do fidget spinner. Que eu tenho pena de não ter mais. Pronto, meus amigos. Continuando a tour. Aqui temos ali em baixo. A Nintendo Switch. Playstation Vita. Clone da JBL. E o FIFA. Está aqui a JBL. Está tudo desorganizado. Depois de se organizar. E é assim. Meus amigos. Vamos então à parte mais secreta. Deste sítio. Eia meu Deus. Eu estou a pousar o computador. Sim. Eu estou a gravar o computador aqui. Vamos baixar. Aquela cena que eu vos tinha dito. Queria fazer com o móvel aqui. Depois eu vou comprar nervos. Eu vou poder se calhar. Pôr aqui. Umas cenas aqui a subir. Pelo móvel todo. A ter aqui nervos. Aqui em cima. Eu vou pôr uns LEDs. Que é para. Estes ficarem. O máximo. Meus amigos. Ficou assim. O jogo dos dardos. Agora está muito melhor. Porque se vocês querem ver. Eu vou só lançar uma. Mas vou até tirar os seis. Eu prendi isto aqui com o prego. Que está aqui. Eu vou-vos até mostrar. Está ali o prego. Com o quê? Eu martelei isto com uma pedra. Está ali. Mas eu não vos vou estar a mostrar como é que eu martelei isto. Só vos disse. Porque é verdade que eu fiz isto com uma pedra. Isto agora não quer entrar esta porcaria. Entrou. Eu posso lançar um. E para vocês. Pronto. Vem. Agora já fica. Agora já fica lá. Pronto. É isso. Meus amigos. Se vocês estão a gostar deste vídeo. Ou se gostaram. Isto é a parte 1, 2 e 2. 1 e 2. A 3 e 4. São a ser feitas daqui a uns 2, 3 meses. Que é quando vir. Já pudermos ir às lojas. As lojas abrirem. E eu ir poder comprar um Motorola G8. Que é o telemóvel. O M. O tablet. Que é o M10. FHD+. Segunda geração. O smart clock. A mobília toda para o quarto. Os 2 meses de cabeceira branca. A secretária. Aquela mini perteleira. Os LEDs. Mais tomadas. Que é para poder. Por em todo lado. E ter aí. Os 4 adaptadores. Sem muita coisa para comprar. Muita coisa ainda para fazer aqui. Isto como eu disse. É só a primeira e a segunda parte. De quatro. A terceira parte. É a mobília. Com os LEDs. A quarta parte. É comprar as Nerfs. E essas figuras todas. Para começar a colocar nas prateleiras. E ali dentro do móvel. As Nerfs. Tal e qual o suporte do tablet. Tal como a quarta parte. Para além disso. Inclui os telemóveis. E isso. Os telemóveis foi comprar antes. E o tablet. E o suporte. E a sabecaria toda. Então. A quarta parte. Fica só a Nerf. E as figuras. E os Legos. Meus amigos. Se curtiram o vídeo. Deixem um like. Depois eu faço um vídeo. Vou explicar aquela porra. Agora vou lavar isto. Porque aquilo tinha uma porcaria qualquer ali. Eu até vos posso mostrar. Que está aqui. Se alguém sabe o que é. Não sei se vão ver. É aqui. Mesmo de perto. Ali a sair. Não sei se é. Se é que é uma porcaria ali. É isso amarelo. Que vocês estão aí a ver no branco. Para estar a sair daqui da hélice. Deste lugar. E pronto. É assim. Meus amigos. Dou-vos um tchau. Canal para tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam o canal. Divulguem. Subscrevam a conta de Instagram. Já chegámos aos 2 mil. Portanto. Meus amigos. O próximo alcance é aos 2 mil e 500. Para depois irmos para os 3 mil. Mas o objetivo grande. São os 10 mil. Dou-vos um tchau. Canal para tudo. E fui. Mais um falhanço. Mais um falhanço.